É danar, né? É descansar, né? Preciso descansar. Preciso viver com meus filhos, como eu disse. Os filhos já estão morando em Miami. Tem meses que eu não vejo eles. Minha filha tá querendo vir embora comigo, mas se não tiver, eu tenho tempo de estar com ela. Eu tenho compromisso todos os dias, estar jogando, treinando. Eu sinto essa falta de estar com eles, além de toda a minha família. Eu creio que... Eu preciso viver. Eu preciso viver e de momento eu quero viver. E não só tenho a agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus. A todos os clubes que eu passei. Que eu vivi histórias lindas. Algumas outras que não deu certo, como a última passagem foi no Sergipe. Mas, como eu disse, alguns brasileiros têm crédito, não sabem a situação. Nenhum deles sabe. Porque ter um país em guerra e ter seus filhos numa guerra. Aí você entrar e no primeiro dia que você chegar no país, bombas, tiro perto da casa que você tá. Você vê o chão tremendo. Pra sair, você tem uma maratona de três dias com duas crianças. Entra, chega numa fronteira, não pode sair, tem que ir pra outra. Dorme no hotel. Depois de dez dias, o seu hotel é... Explode em seu hotel. Mas eles... Eu creio que muitos não entendem da vida da gente aqui no campo, o dia a dia que a gente passa, família. Mas eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a todos. A todos os estados do Sergipe, afora. Enfim, na Portugal, na Ucrânia, na Europa, onde eu passei. Só tenho a agradecer com tudo que eu tenho. Eu construí o futebol. Existe a possibilidade de se integrar ainda na diretoria da equipe do Itabaiana? De momento. Só quero descansar. Só quero. Obrigado. Obrigado.